Esse é o DJ Ed, de novo mané Da verdade com você, nem nem me encender O movimento mantém, cavalgando de quadro Vou matar, pra narrar, de lag, só botar Nessa cara de safada, que tá querendo falar Então empina, ah, é bola pra mim Novinha, ah, então empina É bola pra mim, lag, desce de quatro anos Faz o movimento que é bom, que é bom Desce o cartão, faz o movimento que é bom, que é bom Coisa lenta, que eu peguei, onde é eu e você? Tem moleção que eu não tenho, fica tropa do meu tem Vou chamar pra poder, na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Gol, DJ Ed, o sacote não para Toda vez com você, nem me encender O movimento mantém, cavalgando de quadro Vou matar, pra narrar, de lag, só botar Nessa cara de safada, que tá querendo falar Então empina, ah, é bola pra mim Novinha, ah, então empina É bola pra mim, lag, desce de quatro anos Faz o movimento que é bom, que é bom Desce o cartão, faz o movimento que é bom, que é bom Coisa lenta, que eu peguei, onde é eu e você? Tem moleção que eu não tenho, fica tropa do meu tem Vou chamar pra poder, na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Coisa lenta, que eu peguei, onde é eu e você? Tem moleção que eu não tenho, fica tropa do meu tem Vou chamar pra poder, na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem, não tem jeito, nós é o trem E o seu DJ é de novo mané